Record do Pão Com saudade Deus encantos, mercedita Perfumada, flor bonita Me lembro que uma vez A conheci no campo Muito longe numa tarde Hoje só ficou saudade De um amor que se desfez Assim nasceu O nosso querer Com ilusão Com muita fé Mas eu sei Porque esta flor Deixou-me dor e solidão Ela se foi com outro amor Assim me fez compreender O que é querer O que é sofrer Porque ele tem meu coração O tempo foi passando E as campinas E as campinas Fedejando A saudade só ficando Dentro do meu coração Mas apesar do tempo Já passado, mercedita Esta lembrança pautista A minha triste canção Assim nasceu A minha triste canção A minha triste canção E as campinas Essa lembrança A minha triste canção Amém.